olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um passeio meu nome é andré carvalho vou mostrar aqui para vocês aqui um pouco aqui como é que está a construção da ponte né então mostrando aqui para vocês aqui estou aqui ao lado aqui da beira rio pelo que eu fui informado estão trazendo os pilares para colocar essa ponte essa ponte ela não vai ser metálica viu pessoal pelo que eu já ouvi falar ela não vai ser metálica ela vai ser mesmo de concreto então não vai terminar esse ano pelo que eu já observei pelo que já me sondei então é uma obra que vai sim pode ser concluído para o próximo ano só temos que ver como é que vai ficar o andamento do serviço se não tiver corrupção se o dinheiro correr sério se a a obra tiver com recurso destinado corretamente se não tiver desvio de dinheiro aí sim a gente vai ter certeza que a obra vai ser concluída e não vai ter problema nenhum tá mostrando aqui para vocês um pouco dessa área aqui é uma área meio abrajada né a gente tem aqui aqui na nossa cidade vou fazer outro vídeo depois mostrando essa área tá depois eu tava observando que eu não tenho nada dessas imagens aí desse local então vamos nós aqui estamos aqui na Chagos Rodrigues mostrando aqui para vocês agora vamos indo em direção ali no meu lado direito a capitania dos portos né capitania uma área militar já de adiante irmão peço mil desculpas ao setor da capitania não é minha intenção é infligir nenhuma 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 regra mas infelizmente a gente tem que observar e por mais que eu esteja focado na ponte eu estou numa área militar eu estou numa área militar que eu estou numa área militar não pode tá então vou ver aqui que que eu posso fazer se eu posso pedir permissão novamente ao pessoal da capitania para que eu possa fazer essas imagens é porque é uma forma da gente é um mostrar para o poder público como é que tá as obras então minha intenção não é não é infligir nenhuma regra nenhuma lei mas peço desculpa aí a capitania tá pelo pelo posicionamento tá bom então peço que se puder carecidamente nos próximos se eu puder entrar em contato solicitando um pedido formal que eu possa fazer o as imagens tá e que eu possa ser liberado tá mas de antemão eu não vou voltar mais fazendo essas imagens próximo aqui a capitania tá bom mostrando para vocês um pouco distante sem comprometer muito a visão do local aí mostrando para vocês aqui a pista né que vai dar acesso a a continuação da outra pista lá que vai para pela do sal então aqui para quem gosta de correr como eu não vejo a hora de ser que está concluído para mim fazer uma corridinha aqui nessa área aqui são quatro quilômetros mas vai ser bacana para quem gosta de correr espero que os engenheiros possam fazer uma pista mais larga que possam dar encostamento para que a gente corredores possa correr também com segurança tá então peço isso também para quem tiver assistindo essas esses vídeos aí o pessoal da engenharia tá que possa ver esse esse caso estamos olhando aqui para vocês ao povoado ali do ver aí pessoal mostrando ali a fábrica do rio igarassu ponte ciprício dias fazendo aqui a volta para que eu possa mostrar a gente vai ficando por aqui tá só uma imagem aqui mostrar para vocês atualizando para vocês todo esse processo da construção da ponte que vai ligar o sítio urbano da cidade para a pera do sal tá bom a gente vai ficando por aqui um forte abraço e fica com Deus pessoal e aí e aí e aí e aí e aí e aí